Aconteceu nesse último domingo o Summer Slam e os principais resultados do maior evento do verão americano, você confere aqui. No kick-off nós tivemos um combate do campeão intercongenital Damise Bodalas e Curtis Axel enfrentando os Hard Boys e Jason Jordan. E a vitória final ficou com Damise e seus capangas. Também no kick-off nós tivemos o título Cruzeway em jogo entre o até então campeão Akira Tozawa contra o Duende Neville. E no final a vitória foi de Neville conseguindo recuperar o título. E pra encerrar o kick-off nós tivemos o título de tags do SmackDown em jogo, o New Day até então campeão lutando com Jimmy J Uso. E após uma excelente luta os irmãos Uso saíram com a vitória e reconquistaram o título das tags. Abrindo o jogo principal nós tivemos um combate de John Cena contra o ex-Mr. Money in the Bank e Baron Corbin. E ao final sem tantas dificuldades John Cena conseguiu sair com a vitória. Em seguida tivemos o título feminino do SmackDown em jogo, Natalya encarando até então campeã Naomi. E ao final Natalya conseguiu finalizar Naomi e sair com a vitória e agora é a nova campeã feminina da Grande Azul. Em seguida mais um combate feminino, dessa vez pelo título da Grande Vermelha, o Monday Night Raw, a campeã Alexa Bliss enfrentava Sasha Banks. E apesar de dominar boa parte da luta, no final Sasha Banks que saiu com a vitória e é a nova campeã. Em seguida iríamos ter um combate de Range Wharton contra Rusev. Porém Rusev tentou de atacar a víbora antes do combate começar. Porém quando soou o gongo para o combate começar de fato, Range Wharton desviou de Rusev, aplicou um RAR KO e já foi para a contagem saindo com a vitória apenas em menos de 10 segundos. Também nesse SummerSlam tivemos um combate de Bray White contra o Demo King Finn Balor. E a vitória final ficou com Finn Balor. Em seguida tivemos o título de tags do Raw sendo colocado em jogo. Cesaro e Shemus enfrentariam Jim Ambrose e Seth Rollins. E após um bom combate no final, Jim Ambrose e Seth Rollins fizeram uma boa combinação de golpes e saíram com a vitória. E agora os dois são os novos campeões de tag do Monday Night Raw. Em seguida tivemos o título americano em jogo. AJ Styles contra Kevin Owens e o comissário do SmackDown Shane McMahon de juiz. E no fim da luta, Kevin Owens estava reclamando com o juiz Shane McMahon pelo fato de ele não ter a contagem direito. Ou pelo menos era isso que Kevin Owens alegava. E empurrou Shane McMahon como Shane McMahon em pele. E com isso AJ Styles aproveitou a distração de Kevin Owens e conseguiu sair a vitória e manter como campeão americano. Em seguida tivemos o título mundial da WWE em jogo. O japonês Shinsuke Nakamura encarou o indiano Jinder Mahal. E ao final, após ser distraído pelos marajinhas, Nakamura acabou sendo finalizado por Jinder Mahal. E o Maharaja segue como campeão mundial da WWE. No evento principal tivemos um combate e quatro fatais pelo título universal. Brock Lesnar enfrentando Samoa Joe, Roman Reigns e Braun Strowman. E após um combate completamente brutal, onde Brock Lesnar chegou perto inclusive de abandonar a luta. No final, a besta em cara conseguiu finalizar Roman Reigns e se mantém como campeão mundial da WWE. E foram esses resultados do SummerSlam de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente o que você achou. Deixa o like no canal. Até a próxima e fui!